De acordo com o segundo balanço divulgado pelo Tribunal Superior Eleitoral, durante o coletivo com o presidente do TSE, ministro Dias Toffoli, 1.869 urnas foram substituídas. Esse número representa 0,38% do total dos equipamentos. Nas últimas eleições gerais, em 2010, essa porcentagem de trocas chegou a 0,72%. Em duas cidades brasileiras, a votação é feita por cédulas de papel. Em Santo Antônio, no Rio Grande do Norte, após o travamento de uma urna, o mesário decidiu adotar a votação manual, em vez de usar os equipamentos reserva. Em Jaguari, no Espírito Santo, ainda não se sabe o que ocorreu com as urnas eletrônicas. Até o momento, 22 candidatos foram presos por boca de urna, fornecimento ilegal de alimento ou compra de votos. Ainda o registro de outras 144 irregularidades envolvendo os candidatos, mas sem prisão. Além disso, também foram registradas 824 ocorrências envolvendo não-candidatos. Desse total, 226 pessoas foram presas por divulgação de propaganda ou boca de urna. Quanto aos atrasos na identificação digital dos eleitores, o ministro Dias Toffoli disse que é natural que as pessoas levem um pouco mais de tempo para se acostumar com um novo sistema. Mas ele não acredita que isso prejudicará o encerramento das votações às 17 horas. A divulgação dos primeiros resultados, a divulgação parcial, deve sair às 19 horas por causa do fuso horário no Acre, que é de duas horas a menos. Mas ainda não há previsão de quando os números serão divulgados à imprensa. No exterior, os brasileiros já votaram em 63 dos 89 países. Os últimos países e as cidades a votar são Los Angeles e São Francisco, nos Estados Unidos, e Vancouver, no Canadá. Nessas localidades, a votação será encerrada às 21 horas, horário de Brasília. No exterior, não houve substituição de urnas.